O plenário do Senado aprovou na terça-feira o projeto de decreto legislativo 380 barra 2023 que autoriza a adesão da Bolívia como estado parte do Mercosul. O texto vai à promulgação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma professora brasileira foi encontrada morta dentro da banheira do apartamento em que morava no subúrbio de Chiswick, em Sidney, Austrália. O namorado da vítima, também brasileiro, é o principal suspeito pelo crime e foi preso. A WCR, responsável pela operação do famoso trem a vapor, conhecido como Expresso de Hogwarts nos filmes de Harry Potter, pode ter que encerrar as operações. A empresa entrou com um pedido na Justiça para ser liberada da exigência de instalar sistemas de travamento central nos vagões, alegando alto custo das operações, que gira em torno de 7 milhões de libras. O caso deve ser julgado em janeiro. Música Música Música